Há uma demonstração de que a empresa não está a valorizar de facto aquilo que é a peça fundamental da empresa, que são os trabalhadores. E ao colocar o sindicato de lado nessa negociação, não está a colocar só o sindicato, está a colocar os trabalhadores, porque o sindicato é o representante desses mesmos trabalhadores. E o que nós temos que denunciar, e os trabalhadores estão a fazer, é que ao colocar de lado o sindicato, estão a feri-los diretamente a eles, e por isso é esta demonstração de força que hoje aqui fazem, no sentido de tentar ultrapassar aquilo que é uma posição da empresa. A empresa já está a avançar com propostas de aumentos salariais para 2025, já nesta altura, de valores irrisórios, portanto continuando e perpetuando esta política de baixos salários de uma empresa, mais uma vez refiro, e é bom afirmar isto, que apresenta, neste momento já a distribuir lucros de mais de 250 milhões de euros. Estamos a falar que são valores que permitem, permitiriam à empresa corresponder àquilo que são os interesses dos trabalhadores, mas não, pelos vistos que preferem vir para o Ritz, se calhar não conhecendo, é impossível reconhecer a realidade de quem vive com salários de mil euros. E, de facto, temos que lutar por uma vida melhor.